Corrida de rua em Gouin Drive. Compreendido, impeçam a corrida antes que ela termine. Controle, solicita o bloqueio. Controle, vou precisar de uma aeronave aqui. Entendido, 10-37 solicitado, a aeronave a caminho. Temos visual no corredor. Eliminação de 10-44 registrada no sistema. Todas as unidades, o bloqueio falhou, o corredor ainda em movimento. Solicito o bloqueio, esse 10-44 vai dar trabalho. Todas as unidades, unidades de patrulha bloqueando a estrada. Negativo no bloqueio, a corrida passou direto. Solicito o bloqueio na direção atual. Todas as unidades, bloqueios em posição. Todas as unidades, bloqueio falhou, ainda código 3, câmbio, acertei esse. O bloqueio falhou, o suspeito, código 3, atravessou. Controle ainda atrás dos rachas. Solicito a aeronave, código 3. O corredor de rua passou direto, bloqueio furado. Usando o Costa Brusa. Águia 14, estamos aqui. Temos os olhos no alvo. O alvo não está mais à vista. Alvo reencontrado. Estamos na perseguição. Após 42, esse cara perdeu a linha. Atenção, corredores demonstrando total desrespeito à propriedade pública. Controle mais unidades. 1044 em alta velocidade, câmbio. Controle, temos viso alto alto mais uma vez. Confirma incapacitação de corredores. Continua a perseguição de 1044. Prisão concluída. Penito deve segurá-lo. Todas as unidades. Suspeito detido. Voltem às suas rondas. Atenção, 1044. Essa corrida acabou. Todas as unidades. Suspeito código 3 se acidentou. Detendo o motorista, câmbio. Atenção, 1044.